Gente Comum, em sintonia com as opiniões do Porto. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Gente Comum, o programa que dá voz às opiniões do Porto. Terrorismo, atentados, Estado Islâmico. São as palavras que estão na ordem do dia. Esta terça-feira, Bruxelas foi o palco de dois atentados. Um no principal aeroporto da cidade e outro na estação de metro de Malbec. Pelo menos 31 pessoas morreram e 300 ficaram feridas. A Bélgica foi mais um dos alvos do Estado Islâmico, mas os episódios de terrorismo são cada vez mais frequentes. Será que os portuenses acham provável que o terrorismo chegue a Portugal? Para já julgo que não. Estamos aqui no nosso cantinho também, acho que para já não. Só se for mais por causa de situações históricas e assim, como eles já estiveram, isto já despertenceu e assim, só se for por aí, porque de resto, a nível político e económico, acho que nós não influenciamos em nada na situação deles, acho eu. Nós somos um país tão pequeno, acho que eles ainda não pensaram em Portugal, mas é sempre aquele medo que eles não se lembrem de mandar alguma bomba ou qualquer coisa. Eu acho que Portugal não é um país político e economicamente influenciador na União Europeia e por isso não vai fazer com que eles cheguem cá. Há países que têm maior probabilidade do que propriamente Portugal. Todo mundo que não defende a mesma ideologia vai estar debaixo de perigo, isso é evidente, é incontornável mesmo. Nova Iorque, Paris, Ancara. Sociedades que viveram de perto o drama do terrorismo. A atmosfera de medo se sente em todo o mundo e a palavra impotência é que mais se faz ouvir. Mas haverá forma de travar o terrorismo. Acho que o principal é mesmo não mostrar o medo, acho que mostrar que temos medo de serem atacados, acho que é o pior que nós podemos fazer. A única forma de vencermos o ódio e a apatia e a indiferença é sempre com o amor. A única forma de vencermos o mundo é com o amor, não há outra forma. Em 2001, o mundo mudou. O atentado às torres gêmeas trouxe para a esfera pública a palavra terrorismo. 15 anos depois, o termo continua atual. Na terça-feira, Bruxelas sofreu dois atentados. Um no aeroporto e outro numa estação de metro. Pelo menos 31 pessoas morreram e 300 ficaram feridas. Antes da Bélgica, outros países foram alvo de tragédias semelhantes. O autoproclamado Estado Islâmico está a ganhar poder, mas o clima de terror promete continuar. O Gente Comum volta para a semana e promete trazer as opiniões da Invicta. O Gente Comum volta para a Sala de Bélgica. O Gente Comum volta para a Sala de Bélgica. O Gente Comum volta para a Sala de Bélgica. Obrigado.